Fala pessoal, tudo bom? Então, o Percy aqui, hoje, mais um videozinho aqui no New Way E hoje é pra dar uma atualizada em vocês, né? Eu não tô conseguindo gravar muito vídeo aqui Eu acho que quem joga no servidor ou acompanha o Discord Tem pelo menos o mínimo de noção do porquê E meus amigos, que doideira, hein, véi? Que doideira, essa semana aí foi fogo Bom, seguinte, né? Acho que desde semana passada eu tô devendo um vídeo aí pra vocês Eu tinha comentado no último vídeo, se eu não me engano Que a gente ia ter guerra de soldo E sim, a gente teve guerra de soldo semana passada Foi boa pra cacete, teve muito GVG Quem foi no GVG sabe Não preciso ficar aqui enchendo linguiça, tá? Foi bom pra caramba Hoje tem novamente, tá? Não sei como é que vai ser o log Porque, tipo assim, mano Tem muita gente no servidor Isso é fato A maioria do pessoal só loga quando tem alguma coisa Então, normalmente, quando tem GVG E o pessoal sabe que vai ter GVG O pessoal loga, né? Até porque aqui no servidor, acho que atualmente É o único servidor que você consegue ter um boneco endgame Você tem que gastar nada, entendeu? No máximo, ali, tempo E, tipo assim, cara O pessoal, a maioria aqui já tá com boneco Pelo menos full a ponto de um PVP top, entendeu? Então, o que que rola? Teve aí um GVGzão, né? E, como isso, tipo, foi legal A gente conversou com os devs E a gente começou a fazer um novo evento de GVG Na verdade, é um evento de PVP Mas, obviamente, que o pessoal vai querer transformar ele no GVG, né? E, cara É um evento muito legal, tá? Eu vou passar aqui algumas informações pra vocês Só pra vocês entenderem como funciona Lembrando que isso daqui é só uma ideia Ele já tá sendo desenvolvido Na verdade, ele já tá quase pronto Mas, até ele ficar pronto Pode ser que tem muita coisa aí que, né? Que muda ou que não muda Como que vai funcionar esse evento, tá? Eu vou passar aqui uma informação genérica Não levem isso daqui como resposta final Porque tem muita coisa ainda que a gente vai mexer, beleza? Ele é um evento que ele pode acontecer em qualquer um dos mapas, tá? Pode ser no mapa de Pangu Pode ser no céu Pode ser no inferno Pode ser em Moray A gente que vai decidir os mapas E quando começar a ter muita morte em um lugar Específico Vai aparecer um aviso Que um GVG foi iniciado Um PVP foi iniciado E quando aparecer esse aviso Vai aparecer também uma marca no chão Onde tá rolando esse PVP Essa marca vai ser o quê? Vai ser um centro ali Em volta Da onde tá rolando a porradaria Então, por exemplo Se tiver muita gente morrendo pra lá e pra cá Esse círculo ele vai aumentando Se o pessoal sair de um ponto Por exemplo, sair de Faleway E começar Ir lá pra cidade Pra aqui Pra cidade do Porto Sol O PVP vai junto, tá ligado? Então, tipo assim Ah tá E caso tenha um cara morrendo aqui Ou tá morrendo lá na frente Fazendo parte aqui do mesmo GVG Essa bola, né? Que aparece no mapa Esse círculo Ele vai expandir E outra coisa Quando você aperta M aqui Vai aparecer também O ícone E o range Da onde tá acontecendo Isso no minimapa Mas isso não é só, tá? Se você clicar ali nas espadinhas Que aparecem no mapa Vai aparecer um ranking, tá? Que vai mostrar ali O ranqueamento total De todos os clãs Que tá participando, né? Com a bandeira do clã, inclusive Vai aparecer também O ranking total De classes, tá? E também O por classe Então, por exemplo Se você tá jogando de EP E por acaso você é um EP Que dá dano, né? Tá jogando ali EP de metal Simplesmente você consegue Filtrar ali os EP E ver qual EP Que tá matando mais Ah, Percy Mas deixa eu te fazer uma pergunta Isso aí é só pra quem dá dano? Isso daí Não é pra quem dá suporte, não? Gente Esse evento Ele tá sendo desenvolvido agora Então, por enquanto Ele tá sendo baseado Em ataque, tá? Então é pra ver o clã Que mata mais O jogador que mata mais Enfim Vocês entenderam Futuramente Pode ser que a gente coloque As outras coisas também A primeira parte O mais importante É a gente botar O evento funcionando Pra vocês poderem brincar Outra coisa, tá? Vai ter premiação nesse evento? Quando a gente coloca ele no servidor Não vai ter premiação Porque a gente vai ter que ver Se tá funcionando certinho Se tá parando na hora certinha Como é que vai ser Se tiver tudo ok A gente coloca a premiação Percy Qual que vai ser a premiação? A premiação provavelmente Vai ser coisa aí Que mexe principalmente No endgame do jogo, tá? No seu set Ornamento Colar essas coisas Até mesmo pra poder incentivar Também a galera Que começou a jogar Aí há pouco tempo Pra poder ficar A endgame mais fácil Até mesmo talvez Pra comercializar Pode ser que a gente faça Esses itens soltos Não sei Ou coloca no leilão também A gente pode ver Qual que vai ser O melhor meio, tá? Então assim É uma parada Que é massa pra caramba Eu tô bastante ansioso Eu falei pro Gaston Que quando ele liberar No mesmo segundo A gente reinicia o servidor E foda-se, tá ligado? Já bota ele aí Pra funcionar Pro pessoal poder brincar É um evento Que eu particularmente Tô achando muito massa E igual falei pra vocês Esse servidor aqui Apesar de todos os problemas Que ele tem Sim, ele tem bastante problema É um servidor Que eu jogaria Sem sombra de dúvidas Aqui você não precisa Logar um monte de conta Aqui você joga Com a continha só E farma seus set Não tem que ficar Sei lá Dez horas por dia Tá ligado? Farmando E é por isso Que muita gente Hoje em dia É tipo assim Não fica logado O dia inteiro Porque não tem necessidade Então acredito Que tendo os eventinhos De PVP Umas paradas assim Vai fazer o pessoal Brincar mais tempo Ainda mais se der É uma recompensa legal Outra coisa Essa outra coisa É um pouco mais Mais doida Essa semana Simplesmente Hackearam O datacenter Que o nosso servidor Estava hospedado Olha só que legal Olha que maravilha Vocês lembram Que vocês estavam pedindo Host BR Um datacenter BR Pro ping ficar baixo Eu falei Gente Servidor brasileiro É cabuloso Não tem tanta segurança Assim não Então Pois é Os caras foram lá Pegaram a porra toda Criptografou Pediu Bitcoin Como resgate dos dados E obviamente O datacenter Não quis pagar Porque nem é certeza Que eles vão devolver E aí meu amigo Tudo que tinha Na nossa maquininha lá Foi de F Tá ligado Perdemos tudo E aí você fala Pô Pérsia Então o servidor fechou Não Não fechou não Porque a gente fazia Backup Fora Da parada lá Entendeu Então assim A gente teve um rollback Tipo assim A gente viu Que o servidor fechou Lá pelas 10 da manhã Nem tinha gente online No jogo E a gente fez um backup Às 5 da manhã Então o que que rola Esse backup foi feito Numa máquina separada Como a gente sempre faz E graças a isso A gente ainda tem Todos os dados E o pessoal não perdeu Inclusive a gente reparou Uma coisa Né Diferente dos outros servidores Que se por exemplo Você fica lá farmando 5 horas Você teria perdido Essas 5 horas de farm Aqui como o farm É limitado Mano Se você tivesse perdido Ali nesse meio tempo Que você logou Era só logar depois E fazer de novo Tá ligado E outra coisa A gente deu uma compensação De 2 dias Porque a gente ficou Quase que um dia inteiro Configurando Reconfigurando o servidor A gente teve que Reinstalar tudo de novo Até porque O próprio data center Demorou quase Aliás Demorou mais de 12 horas Para liberar uma outra máquina Para a gente Então assim É uma parada muito doida Tá ligado É uma parada muito doida Mas graças a Deus Ficou tudo bem Óbvio que Reinstalando o servidor A gente teve que Reconfigurar algumas coisas Está acontecendo Alguns casos De report bug Por causa De alguma configuração Que a gente Não fez Porque tipo assim Como o servidor Ele é customizado Tem muita coisa Que foi feita E obviamente Não tem lá Salvo no bloquinho De nota etc Mas assim A gente já arrumou Praticamente tudo Hoje em dia Hoje em dia Hoje né Isso aí eu estou falando Como se fosse Semana passada Isso aí foi ontem Ou desde ontem Então hoje Se você logar aí Você vai ver Que já está Praticamente de boa Se pá Ainda vai ter algum momento Que vai rolar um report bug Mas só mandar lá Para a gente Que a gente resolve Beleza Então assim mano Cara É muita coisa acontecendo É muita coisa Ah é outra coisa também Que eu não comentei Né A gente colocou Premiação na arena A gente ainda não liberou Lá para vocês Poder fazer as trocas Mas o pessoal Está indo bastante arena Deixa eu dar uma olhadinha Se o pessoal Está aqui agora Não sei esse horário Mas a noite Aqui está enchendo Tem um pessoal Aqui ó Tem um pessoalzinho Aqui Mas normalmente A noite O pessoal está indo bastante Até porque Não adianta muito Separear ali a arena Se não tiver gente Para poder brincar Mas é basicamente isso Tá Vou dar uma informação Aqui para a galera Também Que tem muita gente Que não sabe Eu acho que eu comentei Isso em live Mas eu falo em vídeo Aqui também Para ficar salvo Aqui no servidor A gente tem Algumas pérolas Essas pérolas Elas Tem várias Né Várias nuances A gente tem pérola Que é solta Para negociar No trad Isso aí Que você ouviu A pérola do evento De quinta Que você pega No último baú No último baú Ela é negociável Então você pode negociar Com o pessoal Do seu clã Ou seja Fazer sorteio Etc Tem pérola também Que é passada Pelo leilão Você consegue Farmar ali E passar pelo leilão Por exemplo Essas pérolas Você pode adquirir Ela na arena Pode adquirir No evento de segunda Feira Pérola 7 Pérola 8 Na arena Você pode pegar Da nível 4 Até Se eu não me engano A nível 9 É até nível 9 E também Deixa eu ver aqui Mano Ó O que eu estou me lembrando Agora são No evento de segunda No evento de quinta Também Tem pérola 8 Negociável no leilão E na arena Por enquanto Tá Por enquanto Lembrando Que a gente está no hiato O hiato Para quem não sabe É tipo um sutra Tá Então a gente está Abre aspas No sutra De 7 E skill Então para a galera Que começa a jogar Aqui agora Já consegue fazer Um 7 E skill Muito mais fácil Do que quem Começou no início Do servidor Pet de feiticeza Também E daqui a pouco Vai entrar Também O hiato De livro Tipo Colar Ornamento Refino Essas coisas Para o pessoal Poder Se equiparar Ao pessoal Que está jogando Desde o início Então Às vezes Para quem é novato E fala Nossa Tá difícil Não mano No início Era bem pior Hoje em dia Eu vejo o pessoal Ganhando Por exemplo Indo no ADG Ganhando 20 drop Reclama No início Do servidor Ganhava 3 Entendeu E é basicamente Isso E outra coisa Tá Outra coisa Tá Isso aqui É uma parada Que eu vou ter Que fazer Um vídeo Só para poder Explicar sobre Isso daí Mas No servidor Nós teremos Sim Parceiros pagos E marechais E marechais pagos Sim Falei certo Pagos Diferente de Bancado Tá gente Por favor Não é marechal Bancado Como assim PS Bom Vamos lá A gente percebeu Óbvio Acho que até comentei Isso no outro vídeo Que se você coloca Um clã aqui Para poder fazer O que ele quer Ele pode Simplesmente Se recusar E PVP Isso aí Deixa o servidor Paradão Fica chato Para caramba Imagina Você entra Num clã Competitivo Tá ligado Aí tipo assim O outro clã Tá cheio Aí você entra No rival dele E os caras Rega PVP Não quer ir PVP Entendeu Tem TW Os caras falam Não loga Entendeu Então é complicado Então assim Nos outros servidores Normalmente não rola isso Por quê Porque os marechais São pagos Então se o cara Falar Eu não vou TW O ADM fala Beleza Então eu não vou pagar Aí os caras vão Entendeu Então para não ter Esse tipo de coisa A gente acabou Tendo que nos render Aos pagamentos De marechais A gente estava fazendo Esse pagamento Dentro do jogo Com VIP E etc E agora a gente vai fazer Um pagamento semanal De acordo com o clã Da pessoa Porque não faz sentido O cara chegar aqui Com clã tier 3 Com 10 pessoas Logar uma no PVP Entrar duas na TW E querer ganhar a mesma coisa Que um clã Que entra com 80 na TW Que vai com 50 no GVG E etc Então assim Essas informações Logo logo serão Divulgadas Eu estou esperando Só a gente colocar Esse evento de GVG Porque a gente vai ter Um melhor controle De quem está participando Das coisas Para a gente também Não ser injusto Com o pessoal Que está se esforçando E sobre os criadores De conteúdo Também a mesma coisa A gente vai ter É óbvio Tem um limite Aqui no servidor Não tem nenhuma mecânica Pay to win Para a gente sair pagando Todo mundo Com dinheiro lá no teto Já deixo claro Não acho que Sei lá Eu sou um pica Criador de conteúdo Então o Percy Vai me pagar mais Do que o servidor X Está me pagando Gente Aqui não tem Banque de jogador Aqui a gente Não vende Tem por fora Aqui a gente Não clona Personagem Para vender Ou para dar Aqui a gente Não banca Ninguém Aqui não tem Porra nenhuma De pay to win No servidor Então assim A gente não ganha Esse dinheiro Que vocês acham Que a gente ganha Não tá Então a gente Vai pagar O que dá para pagar Se a pessoa Quiser criar conteúdo Aqui Ok Se ela não quiser Pelo menos A gente tentou Uma coisa Que eu sempre falo Com o pessoal Hoje em dia Principalmente Nos palcos É que eu fiz Uma promessa Para vocês Que eu fiz Um servidor Que a gente Não ia bancar Ninguém Que a gente Não ia fazer Nada dessas Coisas erradas Que fizer acontecer Nos outros servidores E o servidor Obviamente Que eu jogaria E eu estou fazendo Até agora Pelo menos A minha parte Eu cumpri No máximo Tá Lógico Que a gente Tem problemas Com bug Coisa de versão Essas coisas Mas sei tudo A gente está Correndo atrás Para resolver Porque também Isso aí Não é uma coisa Que o Pérsio Vai resolver Eu corro Atrás Eu cobro Mas né A gente é humano Então Muita coisa Acontece Que a gente Não queria Essa parada Do servidor Mas a gente Está fazendo Então assim Eu agradeço De coração A galera toda Que está aí Até hoje Com a gente Tem muita gente Com a gente Eu sei Que você Está aqui Vendo o vídeo Mesmo Você que está Vendo o vídeo Você acha Que eu não estou Vendo não Você está Jogando em outro Servidor Mas sei Que sua conta Está lá Eu sei Que alguns De vocês Estão com o VIP Dependia Porque se não Tivesse Talvez Eu nem estaria Aqui Então agradeço Agradeço Demais Obrigado Pela confiança A gente Vai errar Muito ainda Mas isso aí É muito importante Para a gente Poder acertar E trazer Principalmente Um servidor Top Para vocês Não só Agora Mas no futuro Principalmente E o capítulo 2 Para ele vir Enregaçando Mas Não tem Capítulo 2 Se não tiver O capítulo 1 E a gente Está trabalhando Para que o capítulo 1 Fique cada vez Melhor Para quando Chegar No 2 E chegar Arregaçando Então Agradeço Pela confiança Quem quiser E um PVP Logra hoje Na NW No evento De soldo Se você estiver Vendo esse vídeo Também Talvez já passou Se tiver passado Tem outros eventos Amanhã Quinta-feira Tem artes marciais Tem NW Rolando Tem TW Fim de semana Enfim Tem um monte De coisa E tem Clãs Recrutando Que no servidor Apai New Order Vapo Intense Tempest E Supremacy É os principais Clãs Pelo menos O pessoal Que está Na season Mas também Tem outros Clãs Que estão Crescendo Se você For novato Entra na NM A NM Está ajudando Os novatos Já tem Gente Para caramba Inclusive Cresceu Muito rápido Esse clã Pessoal Foi Rapidinho Então É isso Vim aqui Para dar um Oi Outra coisa For novato Passa aqui No dragão Dos caminhos Tem premiação De graça A partir do nível 20 Você já pega As coisas E é isso Então Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Fiquem com Deus E até mais Valeu Fui Fui